E gente, olha, um homem pede uma carroça para trabalhar, tudo isso em Palmeira dos Índios, não é isso? Ele mora em Palmeira dos Índios, é isso Rafa? Ele mora em Palmeira, não é isso? E veio até Maceió desesperado pedindo uma carroça para tocar a vida para frente, para ganhar o dinheirinho dele honestamente. Está vendo como um homem de bem, como é importante, quando ele precisa, ele não faz nada errado, ele pede, a gente vai ajudar. Rafael Paropa, acompanhe. Aqui do meu lado, o José Cícero e o Genilson, eles vieram lá de Palmeira dos Índios, e a situação do José Cícero é muito triste, porque ele está sem emprego, né? E ele veio lá de Palmeira para fazer esse apelo aqui em José Cícero. Como você está passando sem emprego? Eu estou passando uma dificuldade muito imensa, porque a pessoa tem três filhos, né? E muitas das vezes, olhar e não ter pão de cada dia para a pessoa dar seus filhos é muito difícil. Eu não tenho leitura, né? Não sei ler, não tenho profissão, a única opção que eu estou requerendo da sociedade, que a sociedade consiga para mim um animalzinho, uma carroça de burro, está entendendo? Para mim trabalhar e ganhar o meu pão de cada dia para dar meus filhos. Com essa carroça você vai fazer o que lá em Palmeira? Com essa carroça eu vou para a praça trabalhar, né? Conseguir ganhar o meu pão de cada dia. Eu sei, está aqui o Genilson, que ele ajudou o José Cícero. José Cícero falou que ia vir a pé de lá de Palmeira para cá, mas o Genilson foi tão solidário e falou, não, eu te levo lá até a TV para fazer esse apelo. O Genilson é um pai de família que está precisando dessa ajuda. Muito, precisando muito, inclusive o desempenho dele, a situação. Eu desempenhei, vim com ele de Palmeira até aqui, nunca vim a Maceió, a primeira vez. Pegando esse trânsito imenso, eu disse, não rapaz, se depender disso eu lhe levo, porque é triste a situação dele. Hoje ele falando para mim que o que ficou em casa foi um pouco de feijão e o restante de farinha para os filhos. Então, depende da sua colaboração, você que está nos assistindo agora e quiser fazer uma doação aqui para o José Cícero, pode ser cesta básica também, que ele está precisando. Qualquer coisa, qualquer ajuda, ligue para a nossa produção, os números que estão aparecendo aqui embaixo na sua tela, que será muito bem-vindo, não é, José Cícero? Verdade, qualquer coisa será bem-vindo de todo o coração. Não importa a quantia, não importa o que seja, mas o que importa é que seja doado de bom coração. Eu creio que, em nome de Jesus, a gente vai conseguir. Olha, nós comentávamos aqui fora do ar justamente sobre isso. Isso é um homem de verdade. Quando você vê um nordestino desse aí, do agresto, da palmeira dos índios, né, um sertanejo desse forte, não é, que vem para cá e que chora porque está no limite. Enquanto você vê algumas pessoas que são presas dizendo assim, ah, eu não tenho emprego, então tenho que botar o berro na cintura e assaltar mesmo. Isso é desculpa. Porque, na verdade, o homem decente de bem, ele não faz nada errado. Ele pede, ele se humilha para sobreviver e para dar sobrevivência para ele, para a mulher e para os filhos, que é o caso do José Cícero. Ele não está pedindo aqui um automóvel, ele não está pedindo aqui uma casa com piscina, uma viagem para conhecer a Disney. Sabe o que ele está pedindo? Uma carroça para trabalhar. E a gente pode ajudar isso. Nós já conseguimos ajudar tantas pessoas. E eu quero fazer essa campanha, eu quero conseguir essa carroça para esse rapaz, para o José Cícero. Quero pedir ao povo bom. Nós temos uma audiência grande em Palmeira dos Índios. Vários empresários nos assistem aí em Palmeira dos Índios. Eu vou estar aqui nos nossos telefones. Vocês podem ligar. Porque aí ele vinha a pé. Olha só, ele vinha andando de Palmeira para cá. Olha o perigo. Olha o desespero que esse rapaz estava. Graças a Deus, uma alma caridosa, um anjo bom que Deus coloca na vida da gente, deu essa carona para ele até aqui. Mas ele está desesperado, com fome, sem perspectiva de trabalho. Se ele tiver a carroça, ele vai trabalhar. Eu não sei nem quanto custa uma carroça. A gente fez aqui, no máximo, acho que uns mil reais. Quem tiver uma carroça e queira vender aí, me diz o preço, mais ou menos. Eu também não sei se ele vai ter um cavalo também. Eu não sei se ele quer. Agora eu fiquei da dúvida se ele quer a carroça. Aquela carrocinha ou a carroça mesmo com o cavalo? É a carroça com o cavalo. Estou recebendo o Rafael que fez a matéria. A carroça com o cavalo, né? Gente, olha, eu queria fazer essa entrega aqui ao vivo. Quem puder nos ajudar. Alô, Wilson, olha, eu tenho uns cavalinhos aqui. Eu dou a ele de presente do cavalo. E a outra pessoa fala assim, olha, vamos ajudar? Quanto custa? Custa mil reais? Vamos abrir a campanha para ele conseguir esses mil reais. Para que ele compre essa carroça. E que possa até ir, de repente, com essa carrocinha numa boa, com o cavalinho dele numa boa. Para que ele possa tocar a vida para frente. Vamos nos ajudar? 40-09-55-75 e o 5576. Coloca o meu telefone também aqui, por favor. O 81-22-9065. Você pode ligar para mim mesmo. Ela está com a Esté aqui na produção. Com a Cícero e com a Mari Leide. E vão atender, vão falar com você. Faz a sua doação do jeitinho que você puder. Para fazer mais um trabalhador decente. Sustentar sua família com dignidade. E tocar o seu futuro para frente. Tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir. Essa força que Deus me dá todos os dias. Para que a gente possa, juntos, eu e vocês, os anjos bons do outro lado. Ajudar esse rapaz. Tenho certeza. Está valendo a campanha, hein? Ajuda do jeito que você puder. E quem que souber o preço de uma carroça, liga para cá. Para me dizer o valor para a produção. Quanto custa? Como é que é feito isso? Alguém que tenha um cavalinho que possa fazer a doação do cavalo. Vamos fazer isso. Eu quero fazer a entrega dele aqui, ao vivo. Está bom? Já agradeço a cada anjo bom que está ligando e está ajudando. Deus abençoe vocês hoje e sempre. Valeu mesmo. A gente recebe também ligações de Palmeiras dos Rios, das pessoas sendo solidárias. Aquele rapaz, aquele jovem senhor, né? Ainda tem os seus 35, no máximo 40 anos, eu acho, por aí. Esse senhor aí, ó. É o Cícero, né? Acho que é o Cícero. E ele está precisando de uma carroça. Nós ontem recebemos uma ligação, a produção recebeu uma ligação, de que a carroça custava em torno de mil, mil e duzentos reais. Mas tinha uma pessoa que tinha uma carroça e iria vender. A carroça estaria boa, tá? Seminova. E queria vender para ele por seiscentos reais para ajudá-lo. Nós já temos duzentos e sessenta reais. Duzentos e sessenta. Se você puder nos ajudar, tá? E receber a ligação do Jenilson, que foi o rapazinho, esse jovem, que também me veio a trazê-lo, porque o Cícero vinha a pé de Palmeiras dos Rios para cá. No desespero. E ele me ligou, o Jenilson disse, esse rapaz é um coitado, é um desespero. Nós estamos com problemas no nosso ramal, né? Olha, ô Márcio, coloca só o meu telefone, por favor. Nós estamos com problemas sérios, com conta dessa queda de energia, essa coisa que houve aqui. Nós não estamos nem recebendo, nem enfim. Então, 8122-9065. Se você tentar ligar agora, a ideia é congestionar, porque apenas o mundo vai estar com esse celular, até que nós consigamos estabelecer as nossas linhas, tá? E eu sempre digo, as coisas ficam difíceis, que é para a gente poder ter mais, sabe, mais força ali, para conseguir ajuda para esse rapaz, tá? E o Jenilson disse que queria estar aqui. Olha aí, ó. Esse é um anjo que Deus coloca na vida das pessoas. Esse de boné. Aí é o Jenilson, que me ligou agora há pouco. Dizendo, sou jovem, muito obrigado por comprar essa causa aí. Esse rapaz é um coitado lá. É um desespero dele, rapaz, passando fome com a família, tá? E na hora que for fazer a entrega ao vivo, se Deus quiser, eu estou tentando ajudar no que eu puder. Ele trouxe o Cícero até aqui. Deus disse que queria vir até ele. Ele disse, não, você não vai não. Ele vai dar carona. Trouxe ele aqui, trouxe ele na TV. Depois levou de volta. E assim, eu quero agradecer o Jenilson. Você é um anjo. Deus sempre coloca um anjo perto da gente, para cuidar da gente no desespero, né? E Cícero, reza, tá? Força, fé. Nós vamos conseguir. Nós temos muitas pessoas boas. O transporte para levar tanto o cavalo como a carroça, nós já conseguimos. Uma pessoa nos ligou ontem dizendo, olha, ele vai precisar levar para Palmeira, né? Tanto a carroça como também o cavalo, quando vocês conseguirem o transporte por minha conta. Então, quem puder doar, do jeitinho que puder, no valor que você quiser, eu estou precisando do valor de 600 reais para a carroça, e ainda continuo precisando de um cavalo, tá? Porque com esse cavalinho com a carroça lá em Palmeira, ele vai poder tocar a vida dele para frente, fazendo os fretezinhos dele, no abô, ganhando o dinheirinho, e sustentando a família honestamente, tá? Isso é que é importante. Se ele ontem chorar, é porque realmente ele está no limite. E nós vamos ajudar do jeito que nós pudermos com as pessoas que estão aqui sempre nos ligando, tá bom? Então, liga 81-82-9065, e nos ajude do jeito que você puder, tá bom? Ou vem aqui e faz a doação aqui pessoalmente ao vivo conosco, tá bom? Tenho certeza que o Deus vai dar em tripla a cada um de vocês. Gente, olha, eu vou conversar agora com o Cícero e o Genilson, não é? O Cícero é o que está precisando da carroça, né, seu Cícero? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde para você, como vai, né? Vamos dizer que tem vontade, vê se pega. O Genilson é uma alma boa, e o senhor vinha a pé para cá, para fazer esse a pé, foi isso? Foi, foi, é verdade. Você conseguiria andar a pé para cá, nos 50 quilômetros? É, como eu diria a história, a necessidade obriga a gente a tudo. Na verdade, até inclusive, eu falo com ele lá, que a gente sempre dialoga, conversa tudo no trabalho dele, e ele disse, não, o senhor tem uma motozinha, e a gente vai tentar chegar lá. E assim ele fez. Genilson, muito obrigado a você por essa determinação de ajudar um amigo, sabe? Eu acho que hoje é importante que cada um possa fazer um pouquinho para ajudar, porque não sabe o dia da manhã, e até nem por isso. Esperando nada em troca, mas sim ajudar o próximo, tá? Deus te abençoe, parabéns a você pela sua ação. Cícero, queria que você me contasse, eu vi a matéria que você fez com o Rafael, contando a história. Foi, foi verdade. Como é que está a sua situação em casa, Cícero? A minha situação, o Wilson Júnior, inclusive, ela é precária, porque eu não tenho estudo, sou analfabeto, tá entendendo? E a minha cidade, né, todos sabem, todos que estão nos assistindo sabem, que é muito difícil. Inclusive, muitos dos pais de família têm que ir para outro estado, né? Outro município, às vezes, sair para tentar ver. É, vem entrar aqui para a Azulzinha, trabalhar em Porticana. Porticana, me diga uma coisa, o senhor tem quantos filhos? Tenho três filhos. Três filhos, a sua casinha é própria, a sua pequenininha, simples, é própria. Graças a Deus, o senhor não tem esse problema de aluguel. É, é verdade. Você, com a carroça, você me disse que dá para tocar para frente. Dá para tocar para frente, o senhor. Eu desejaria muito, né, quem está nos assistindo, né, que me ajudasse, né, com essa simples ajuda de uma carroça. Eu não quero nada de ninguém, eu só quero trabalhar e dar comida aos meus filhos. Inclusive, meu irmão, o senhor, eu sonho falar, porque, por certas vezes, eu cheguei em casa e meu filho, mais velho, perguntou, pai, eu estou com fome. E, o senhor, eu abri meu armário e não tinha nada, né. O que é que passa na sua cabeça quando um filho pede a comida e você diz, meu Deus do céu? É difícil, tá entendendo? É muito difícil, tá entendendo? Quem está nos assistindo sabe que é uma realidade, o que eu estou falando aqui é verdade. E olha, gente, deixa eu dizer aqui uma coisa. Eu sei, você é um homem de bem e chorar não faz vergonha a ninguém, ao contrário. A prova do seu, se você é um homem de bem, veio para cá, botou a cara no ar. Segundo, vinha a pé do município, do Palmeiras, isso, ou quantos quilômetros daqui para cá, eu não sei, de Palmeiras para cá. Hã? 133, né. É, 140 quilômetros, mais ou menos, né. Essa média, 140 quilômetros, mais ou menos, a pé. Ele viria como forma de desespero para poder tentar salvar a vida dele, dos filhos, para não passar fome, como ele está vendo aqui. Aí, às vezes, a gente vê pessoas, velhos, que são presos, falam, ah, não tem emprego, aí eu tenho que botar um revésio na cintura e roubar mesmo. Você está vendo aqui um homem com filhos, passando necessidade, passando a perreio, desespero, em nenhum momento pensou em roubar nada. Ao contrário, pedir. Pedir para sobreviver. E é por isso que nós não podemos fechar as portas nunca para essas pessoas de bem. Nós temos a maioria das pessoas alagoanas que são pessoas de bem. Existe uma minoria que quer acabar com o nosso Estado, acabar com o nosso nome, enfim. Mas não vamos entrar nesse mérito. Nós temos, pela contagem que nós tínhamos lá, até com a Cícera, nós tínhamos 320 reais. É pouco ainda, tá? Mas eu quero que você aí, eu vou deixar aqui, se você quiser fazer a doação aqui, ele vai ficar até o final do programa comigo aqui, do jeito que você puder. Como nós fizemos com a Vivi. Pode vir doar pessoalmente aqui a ele. Nós recebemos uma ligação de um senhor que diz que tem uma carroça que custa mil e pouco, mas ele vai fazer por 600 reais. A carrocinha está nova. Mas é falta o cavalo. Então, se alguém tiver aí um potrinho, um cavalinho, que possa ajudar para ele, o transporte nós já conseguimos. Uma pessoa ligou para cá e falou, olha, ele vai ter que levar essa carroça e o cavalo até a Palmeira. Eu consigo, pode deixar que essa parte é comigo. Então, assim, é bom a gente poder sentir isso, né? Um pouquinho de cada um ajudando para que esse guerreiro possa voltar com a carrocinha dele, possa dar o alimento necessário, mesmo que seja pouco. As condições não são as melhores possíveis que ele possa conseguir, mas vai ter um trabalho digno para ele trabalhar. Com a carroça você vai poder fazer o quê? Vou poder colocar areia, metralha, outro tipo de material que assim... Fazer mudança. Você vai ter uma luz para trabalhar e ter o seu filho aí para assustar a família. Eu vou ter um... é, como eu disse a história, eu vou ter um ideal na minha vida, que é esse... o cavalo e a carroça. Vamos aguardar. Se você tem fé em Deus... Não, eu tenho muita fé hoje. Não perca nunca essa fé, viu? Se eu não tivesse essa fé, eu não... Eu não estava aqui. Não estava em pé. É, eu não estava existindo até hoje. O primeiro exemplo de que Deus está com você é que ele me colocou um anjo do lago. É, foi, foi. Esse rapaz aí, um jovem, que podia estar deixando você para lá. É verdade. Mas não, colocou você na garupa da moto, andou 140 quilômetros. E é longe a viagem de... Vai voltar com você, está aí com o tempo aí à sua disposição. É, é verdade. Então, que Deus dê em dobro o que está aí para você. Obrigado mesmo. Você é um anjo de Deus. Eu sempre digo que Deus está sempre tomando conta da gente de uma forma ou de outra. Se soma... Eu vou conseguir... Isso, fala assim, eu gosto de ouvir assim. Nós já conseguimos tantas coisas mais complicadas e difíceis. É verdade. Eu tenho certeza que os anjos bons do outro lado liguem para cá para a gente e doem do jeito que você puder. É, 4009-5575 e o 5576 ou o meu 81-22-9065. Liga para cá. A produção está atendendo os telefones. Estou tocando os telefones aí, não é? Vem, carinho. Passa a informação, tá? O pessoal está ligando. Você vai ficar sentadinho ali, tá bom? E quem quiser vir fazer a doação ao vivo aqui, pode vir. E o Cícero vai estar aqui sentado comigo. O Cícero e o Eugênio. Então, pode ir lá, que Deus te abençoe, viu? Amém, Deus. Eu espero que essas outras lágrimas aqui sejam de alegria daqui a pouco. Se Deus quiser, tá bom? Eu vou conseguir. Vai lá, você segue com a valesquinha aqui que ela vai levar. Genilson, Deus te abençoe. Até a próxima, Deus quiser. Está emocionado. Tudo bem. Eita, Deus. Bom, só posso contar com você. Vai ligando para a gente e doa do jeito que você puder, da maneira que puder. Estão tocando, muita gente ligando, né? Tá, daqui a pouco vai passar as informações. Eu acho que nós vamos conseguir, tá? Eu torço, eu sofro também junto com você do outro lado. Para dar essa notícia boa para o Cícero, que é um homem de bem, docente, está chorando ali agora. Não é fácil, não. Só sabe quem sente. Que é o filho pedir a comida e você abrir o armário e não ter nada. E o filho dependendo de você. Imagina. Mas Deus está com todo mundo aí, tenho certeza que vai. Vamos para o intervalo comercial. A gente volta já. E você continue ajudando a gente, tá bom? O Cícero continua aqui. Deixa eu vir para cá, Cícero, para poder o Arnaldo mostrar o... Deixa eu vir aqui. Está tudo bem. Vai lá, vai Arnaldinho. Vai lá. Vou mostrar aqui o Cícero. Vocês podem vir aqui e doar, como já chegaram pessoas que doaram pessoalmente a ele, na mão dele ali. Tá? Ele está aqui. Está o Cícero aqui, o Genilson. Você pode doar na mão dele. Estou precisando. Eu preciso, pelo menos, eu preciso de um cavalo. Se você tem aí um cavalinho, que você possa fazer a doação para ele. E estou precisando chegar aos 600 reais. Nós já temos, não parece que, 300. Falta mais 300 reais para que a gente possa conseguir comprar a carroça desse rapaz que tem uma carroça para vender por 600 reais. Então, se você puder nos ajudar, continua ligando para a gente. O Cícero está ali torcendo, tirou um tecinho do bolso e hoje que ele aperta ali, sabe? Marcão? Mostra o Marcão. Mostra o Marcos aí. Não, Marcos. Vai lá. Você é um cara, um anjo bom. É a doação chegando aí, ó. Isso. Tudo bem, Marcos. Marcos Lagarde. Esse cara faz um papel fantástico. Parabéns, Marcos. Deixou dentro, viu? Está aí ele guardando ali junto com o tecinho. Podem fazer isso, gente. Vocês não sabem a alegria, tá? Que vocês vão trazer para esse rapaz, esse batalhador. Tem filhos que dependem dele e a mulher também. Vou para o intervalo e volto já. Continue ajudando, tá certo? Continue ajudando o Cícero, tá? Que está precisando de uma carroça com um animalzinho para tocar a vida para frente. Ele é de Palmeira dos Índios. Ele ia vir e ia a pé para cá. Graças a Deus encontrou um anjo bom que Deus colocou nele lá, que é o Genilso, que veio na motocicleta dele, trouxe ele para casa. Não, você não vai a pé não, rapaz. Eu vou te ajudar a chegar até aqui na TV Alagoas. E está aí o Cícero. Já recebeu algumas doações. Estão chegando algumas doações. As pessoas estão ligando para cá. Nós precisamos ainda da sua ajuda. Eu sei que hoje é sexta-feira. Muita gente está se preparando para um barzinho, para outra coisa. É ótimo. Continue se divertindo. Ótimo. Maravilha. Mas não deixe de fazer a sua parte para ajudar esse guerreiro, rapaz. Porque não é fácil. É como ele contou a história aqui. Abriu o armário e o filho com fome. Imagina o filho com fome. Pedi a ele, pai, eu quero comer, estou com fome. E ele lá no armário abriu e disse, meu Deus do céu, eu não tenho nada. O que eu vou dizer para o meu filho? Isso corta o coração de qualquer ser humano. De qualquer pai, principalmente. Enfim. Então, se você continuar nos ajudando, eu vou agradecer para que a gente possa dar uma notícia boa para ele. Se não for hoje, amanhã no plantão de sábado, se não for na segunda, enfim, não tem um preço. Porque, na verdade, o preço nós temos. Porque a situação está difícil. Você comeu hoje, Cícero? Vocês não ouviram o que ele disse, mas ele disse a mim o seguinte. Eu não comi. Eu fiz um lanche que o Genilso pagou no caminho quando nós estávamos vindo para cá. E a sua família, Cícero? Mostra lá, Arnaldo, por favor. A família está com fome lá. Ele está sem microfone. Eu estou perguntando aqui, ele está dizendo o seguinte. A família ficou lá com fome. Ele disse que não tem. A gente ofereceu uma quentinha para ele aqui. E ele disse, eu não tenho como comer sabendo que os meus filhos e a minha mulher estão em casa com fome. Imagine. Se Deus quiser, nós vamos conseguir ajuda. Se Deus quiser, nós vamos conseguir ajuda a esses guerreiros. Essas pessoas que são anjos bons do outro lado, que sempre nos ajudam. Sempre nos ajudam mesmo para resolver a situação. Deixa eu ver enquanto resolvem ali. Coloca o lapelo ali, viu, Júnior? E olha, hoje, preparem-se, 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 porque poderemos ter emoções fortes. Vocês lembram que foi na última quarta-feira, não foi, Cícero? Mostra lá o Cícero, por favor. Ele está com o lapelo desligado. Pode ligar o lapelo dele, por favor, ali? Vai lá, ô, Carreiro. Pode pegar a mesa. De longe ele não vai entender. Pode ligar. Isso. Ok. Pode sentar, Cícero. O Cícero está aqui. O Cícero é de Palmeira dos Hílios. E o Cícero está pedindo uma carroça para tocar a vida para frente. Ele viria a pé, de Palmeira para cá, para vir até o programa aqui, pedir uma força, uma ajuda, que ninguém queria conhecer aqui, falar comigo. E o anjo de Deus, que trabalha próximo dele, viu a situação do Cícero, está aí o Cícero, e disse, rapaz, você não vai a pé. Olha aí o Genilso aí, ó. Genilso também é um anjo bom que Deus coloca na vida da gente. E o Genilso disse, não. A pé você não vai. Eu tenho a minha motocicletinha aqui e nós vamos juntos. Não foi isso, Genilso? Foi. E assim ele fez, veio com a motocicleta e nós começamos essa campanha semana passada, não foi isso? Só que por conta do programa curto, uma coisa ou outra, nós acabamos não dando continuidade. Mas a situação do Cícero é muito complicada. Ele veio pedir uma carroça, tanto a carroça como o cavalo, para que ele possa ir até Palmeira dos Hílios, com a carroça e o cavalinho, e consiga trabalhar para sobreviver, para sustentar a família. Ele ontem veio aqui no programa, se emocionou, no plantão Alagoza, ele veio comigo, se emocionou, quando falou que o filho pediu comida a ele, e ele abriu o armário e não tinha nada. Não é? Não é nada. E o Cícero disse uma coisa interessante, e a gente sabe disso. Ele disse, em nenhum momento eu iria pegar nada do que fosse dos outros. Jamais, jamais. Olha aí, nunca. Eu viria até, morreria andando para chegar aqui na TV para falar com o senhor. Com certeza. Mas, jamais iria fazer o errado. Esse é o homem de bem. E a gente não pode deixá-lo passar por aberto. Falta muito pouco para que a gente possa conseguir o sonho, para que ele possa tocar a vida para frente. Sustentar a família, que é a carroça com o cavalo. Não sei como é que está a produção, está trabalhando aqui, a gente está o tempo inteiro, hoje, a manhã toda, desde as 8 da manhã, que nós estamos aqui tentando resolver a situação para saber. Se você quer ajudar, 4009-5575, e o 5576. Você pode ligar para cá, para que a gente possa ajudar o nosso querido Cícero. Viu, Cícero? Ele disse que tem muita fé em Deus. Está agarradinho com o texto que ele trouxe, ali, ele e o Genilson. Então, é lindo a gente ver um homem de bem, sabe? Tentando realizar o sonho para tocar a vida para frente. Não é sonho de folia, é sonho de sobrevivência. E a gente vai resolver, se Deus quiser. Tem anjos bons que vão nos ajudar, tenho certeza. Ô, Cícero, vem cá, meu amigão. Cícero, você, que é de Palmeira dos Inhos, nós fomos aqui à casa do rapaz, que disse que podia vender para você a carroça. Nós temos as imagens, nós gravamos lá. Vamos ver as imagens aí. Deixa eu ver se a produção vai colocar no ponto aí. Eu não tinha combinado. Olha aí a carroça. Olha aquela carroça já com o cavalinho, né? Será que essa aí dá para quebrar o galho? Essa daí dá o suficiente para me trabalhar. É, né? Honestamente, dá comida para o nosso filho. Tenha calma, tenha calma. É tudo que eu quero, eu não sou realizado. Eu só quero realizar esse sonho, eu trabalho honestamente. Ganhar meu pão de cada dia, limitar meus filhos. Entendeu? É tudo que eu quero, esse sonho. Vamos lá, vamos torcer. Nós não estamos conseguindo entrar em contato com o proprietário dessa carroça, tá? Que ele disse que fazia um preço acessível. Não sei quanto nós temos ainda. As pessoas estão nos ajudando, né? As pessoas estão nos ajudando. Essa seria ideal se a gente conseguisse, né? É, com certeza. É, são imagens que foram gravadas na casa do rapaz, eu não sei. Essa aí dá para você tocar para frente tranquilamente, não é? Dá para passar a minha vida tranquilamente, honestamente. Eu consegui dar o que eu puder, meus filhos. Eu sei disso, né? Nunca mais eu quero repetir de eu abrir o meu armário e não ter o que dar. Meu filho, que nem pediu para eu, estou com fome do meu filho, não tenho o que lhe dar. Eu olhei para o céu e comecei a chorar e disse, meu Deus, que ponto eu cheguei. Mas, com a ajuda dos filhos de Deus, com a ajuda dos meus amigos de trabalho, que estão me ouvindo. A gente sabe o que eu estou falando na verdade. E os anjos bons do outro lado? Fique tranquilo, viu, se Deus quiser. Vamos torcer. Nossa produção está tentando entrar em contato. Vamos para o intervalo comercial. Nosso tempo hoje é curto. Vamos para o intervalo comercial. Se você fica aqui, senta um pouquinho, toma uma aguinha. Deixa eu levar ele para aterrear. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Leva ele para tomar uma aguinha lá. Deixa ele. Não é fácil, não. Vou sair de casa e deixar a família. Senta aí, se são. Senta aí um pouquinho para tomar. Vamos torcer que a gente consiga, viu, gente? Vamos torcer e você continue nos ajudando do jeito que você puder. Do jeito que você puder, pode vir aqui e entregar pessoalmente a doação, se você quiser. Falta pouco, eu acho. Vou vir com a produção. Vou para o intervalo e volto já. Estamos de volta com o Fenômeno Plantão de Sábado. Cadê o anãozinho? Olha a hora, anãozinho! Olha a hora. Medir 20. Muito bem. Tem o nosso twitter.com.br. Gente, deixa eu agradecer as pessoas que estão ajudando bastante aqui a tentar realizar o sonho do Cícero, que chorou aqui, desesperado, já tomou uma aguinha, está tranquilo ali perto do anjo dele lá, que é o Genilso, que ajudou ele ali. Isso é que é legal. Você vê dois amigões ali, um ajudando o outro. O Genilso disse assim, eu não posso ajudá-lo com dinheiro porque eu também não sou também rico. Mas o que eu puder fazer para ele, o Cícero não sabe ler. O Cícero é o que está de boné, que é o que quer realizar o sonho com a carroça. Ele não sabe ler. Então, para ele não ser enganado, os dois estão de boné. O de boné é laranja. Eu não tinha nem prestado atenção. Isso não é verdade. O que está de boné, o cara que está em casa, todos os dois estão de boné. O que está de boné é laranja. Está até com o boné Melori ali, já de fazendeus. É, de engorda. Muito bem. Bom, eu quero agradecer aqui ao Wilson, da Jatiuca. Esse Wilson é sapateiro. Ele é sapateiro da Jatiuca. Diz que é fã incondicional aqui do programa. Obrigado, viu? O Xará Wilson é uma pessoa simples, mas que fez a sua doação também. Doou o Marco, meu amigo Marco Lagarto, também fez questão de ir lá fazer esse arrecolhimento, trazer para cá para entregar aqui ao Cícero o dinheiro. O casal, um casal de pastores, não é? Não é? Que legal. Poxa vida, fez a doação também, não é isso? Que beleza. A Ana Maria, no Feitosa. Ana Maria, no Feitosa, também fez a doaçãozinha dela. Que bom. Parabéns. Obrigado a todos. A dona Amair. Beijo, não era para dizer o nome dela, mas eu vou dizer que ela é um anjo de Deus maravilhosa. Obrigado, dona Amair. O senhor Paulo, aqui no Jacintinho, também fez a sua doação. O senhor Paulo Ferreira e a dona Ana Lúcia, não é? Não é isso? São os dois que doaram também, não é? Doaram cestas básicas. Olha que legal. Daqui a pouco... Inclusive, a pessoa que é... O João Paulo. O Paulo. O Paulo Ferreira, não? Acho que é João Paulo, não sei. Bom, é que é o senhor Paulo. O senhor Paulo, eu acho. É o senhor Paulo Ferreira. O senhor Paulo é daqui da papelaria, papelaria Globo, não é? Do Mercadinho Globo, não? Mercadinho Globo. Do Mercadinho Globo, isso. Diz que já conhece o senhor, viu, Cícero? E está muito triste com a sua situação, porque parece que já estudaram juntos, não sei. Parece que... Nada. É que a gente se conhece há muito tempo. Ah, se conhece há muito tempo, é isso? Aí ele veio para cá, para Maceió e a gente não serviu mais. Perdeu o contato, mas agora está ajudando. Ele mandou um monte de coisa boa para o senhor, viu, Cícero? Eu abençoei ele. Amém, amém. A Lílian Chaves, né? E ao Gilson também, que ajudaram, né? Olha aí a cesta básica. Mostra aqui. Pode colocar aqui em cima, ó. Coloca aqui em cima, por favor. Isso. Bota aí. A Edvaldo vai dar uma... Isso. Coloca aqui. Pronto. Pronto. Bota ali. Pronto. Para mostrar ali rapidinho. Pronto. Está aí a cesta básica. Está vendo se são as pessoas boas e ajudando? Está aí a cesta básica. Estamos chegando agora aí. Pessoal do Mercadinho Globo. Obrigado, viu, de coração aí. A Maria das Graças, que também doou a cesta básica, não é? A o Júnior. Olha que legal. Esse Júnior, o Charazão Júnior, fez o seguinte, Cícero. Ele disse que se você conseguir a carroça e o cavalo, o transporte para a Palmeira dos Índios, ele faz para você. Está bom. Olha que legal. Está vendo? É o Júnior. Ele disse que se você conseguir, vamos tentar. Vamos tentar. Está bom? Ele vai transportar as doações para você. Ele agora se emociona ali. Não é fácil, não. Deixa eu mandar um abraço grande ao Henrique. Grande Henrique também. Henrique, quero agradecer a você mais uma vez pelo seu carinho, pela sua força. Ele não hesitou. Ele disse, falta quanto? Eu falei, não sei. Vamos fazer o cálculo aqui. Ele disse, quanto faltar, a gente completa. Então, eu acho que nós vamos conseguir. Eu acho que nós vamos conseguir. Agora, eu preciso entrar em contato com o rapaz da carroça para saber se ele quer manter o mesmo preço, se ele vai entregar a carroça nesse valor. Não sei. Eu não sei quanto nós temos. A carroça é essa aí. A carroça é essa aí. Nós gravamos ontem. A carroça está aí. Com o cavalinho, está bonitinho. Tudo prontinho. É para ele tocar a vida para frente. Vamos aguardar. Vamos aguardar para a gente poder saber. Enfim, quem sabe a gente pode dar uma notícia boa. Eu não sei. Eu estou aqui antes. Fica sofrendo também. Para mim não é fácil. Deixa eu passar de volta com o plantão de sábado aqui. Está bom? Voltamos com o plantão de sábado. A gente vai dar um zinho. Muito bem. Nós estamos aqui mostrando as pessoas doando ali. Pode mostrar rapidinho. Acabou de fazer a doação lá. Muito obrigado, senhor. Que Deus abençoe, viu? Obrigado mesmo, viu? Obrigado ao senhor aí, de coração. Está aí o Cissão ali. Está um pouquinho mais feliz, né, Cissão? Estamos chegando perto, Cissão. Estamos chegando perto. Se Deus quiser, nós podemos dar uma notícia boa. Vamos torcer, tá? Eu acho que a gente agora consegue resolver a situação e você sair daqui, pelo menos com o seu sonho realizado, para tocar a sua vida para frente. Está bom? Então segura aí que daqui a pouco a gente traz novidades boas, se Deus quiser, antes de fechar o programa, antes de encerrar o programa. Cícero, estamos na reta final do programa. Então, falta quanto tempo, Marcão, que eu tenho aqui ainda? Acho que faltam cinco, sete minutos, mais ou menos, para a gente terminar o programa. Até o quanto? Seis. Seis minutos. Poxa, a vida está em cima da hora. Olha, tem um rapaz que chegou aqui, ele é carroceiro também. Ele está sensibilizado. Está certo. Vamos com ele. Ele veio, inclusive. Está certo. Não é? Ele veio, inclusive, com a carroça dele, né? Ele quer fazer uma doação e mostrar. Vamos acompanhar. Vamos ver com ele aqui. Ele disse que gosta bastante de você. Sabe, sente a situação complicada. Vamos acompanhando aqui junto com a gente. Vamos vendo aqui. Ele disse que vinha. Você sabe que o seu sonho era essa carroça, né? Eu não sei se vai ser. Ele está aqui, vai colocar o microfone. Daqui a pouco eu falo com você. Bota o microfone aí, por favor, carreirinha nele, para a gente conversar. Está ali. Essa é a carroça. Essa é a carroça que ele queria, não é? Passar para você. O que você acha dessa carroça aí? Está muito boa demais. Está boa essa? Vê aí, o que você acha? Está ótimo. Está boa toda. Está boa essa? Está. Essa aqui eu realizo o meu sonho. É, vira para ali para todo mundo ver ali. Olha, está tudo certo. Está bonita mesmo essa? Está. Essa está boa toda. A primeira. Muito bem. O Carvalho é massa. Pois é. Olha que beleza. Essa se a gente conseguir, seria maravilha. Poxa, está uma benção, está uma benção de Deus. Muito bem. Olha, eu não sei. Não sei porque realmente a coisa é complicada. Deixa eu falar com o carroceiro aqui. Deixa eu mostrar ele aqui. Vem cá. Tudo bom, amigão? Você? Tudo jóia. Colocaram o fio aqui, porque foi em cima da roça. Chegou agora, né? Vira para cá para poder ele ver. Está bom? Ok. Você é o dono dessa carroça? Sim. Você sensibilizou e veio para cá trazer uma ajuda para ele? É, até porque é o seguinte. Essa carroça é do meu menino. Já está com 10 anos que ele precisa dessa carroça. Então, eu fui comprar um de 1.300 reais nessa carroça. Eu sei. Pegando o que o pessoal doou aqui, aí eu pego, dou para ele e o restante eu vou... Então, deixa eu entender. Deixa eu entender. O senhor quer dizer, então, nós temos aqui, pelo que eu recebi aqui agora, e com a última ajuda do... Ajuda do... Não, tudo certo. Já pode ir tranquilão. Com a ajuda do Henrique, que é o que faltava aqui, nós temos aqui 600 reais. Tranquilo. Se tiver o que tiver, o resto eu concluo. 600 é seu e a carroça é sua. Você conseguiu a carroça. Pode abraçar ele aí, tá? Abraça aí, que ele está doando para você. Valeu. Não, não, não. Agora, a carroça é sua. Tem que assinar alguma coisa? Tem carroça, tem placa. Não, não tem placa, mas tem o meu documento aqui. Pega a carroça, rapaz. É sua, Cinsil. Vai lá, rapaz. Pega a carroça. Isso. Eu quero trabalhar e contar. Ganhar meu banco. Agora vai ganhar o dinheirinho dele, paz aí, tranquilo, né? Ok. Muito bem. Pode continuar. Pode continuar com a gente aqui. Isso, olha aí. Deixa ele aí. Depois ele mostra. Depois eu montei você como é que ela... Vem pra cá. Vem cá, Cinsão. Cinsão, vem pra cá. Vem pra cá. Como é que está o nosso tempo aí? Vai me avisando aí no rádio, no ponto. Vem cá, Cinsão. Essa já é sua, tá certo? E o Júnior, né? O Júnior, não foi isso, Cícero? O Júnior, o Júnior está aqui. O Júnior vai transportar pra você a carroça terça ou quarta-feira. Tanto as cestas básicas, como também a carroça e o seu cavalo aí pra levar pra o Júnior do Zinho pra você trabalhar lá. Tá bom. E aí? Essas áreas estão tranquilos. Você está tremendo ainda? Por que está tremendo? Porque eu estou muito emocionado. Ainda? Então olha pra sua mãe, pra sua esposa, pra mãe dos seus filhos e agradece que ela está lá chorando também. Com fé em Deus. Muito obrigado, Maria do Amparo, por você ter dado o apoio. É Gilvânia também, que está me assistindo também. Está entendendo? Ela me apoiou muito. Está entendendo? Eu creio que eu vou vencer. Já venceu, rapaz. Você já venceu. Vamos lá. Obrigadão. Agradecer. Agradecer também. Vem cá, Genilson. Agora você dá um abraço pro seu anjo do aguarda, que foi ele que saiu. Abraça ele. Só não pode pegar na boca. Valeu. 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 Boa sorte. Valeu. Que coisa boa aí. Vamos pra lá. Vamos pro estudo de todo mundo. Vamos pro estudo agora. Estamos em cima da hora. Vamos passar. Opa, cuidado aqui. Cuidado com o nosso querido do cinegrafista pra não derrubar ele. Vamos passar pro estudo aqui. O que é o seu nome? É, José Adal, mas pode chamar de Adal mesmo. Seu Adal. Seu Adal, você foi um anjo bom que nos ajudou. Pode entrar no estudo, por favor. Vem cá, Cícero. Vem cá, Genilson. Você também é um cara importante nisso. Nós estamos em cima da hora. Vamos lá, então. Nós estamos ao vivo. Caminhamos aqui até o pátio da TV. E eu quero agradecer a todos, todas as pessoas que ajudaram. Todas. Que continuam ligando pra cá, emocionados, chorando e ajudando. Vocês não sabem como a gente tá satisfeito, né? Hã? Até terça-feira, se você quiser continuar. Lindo o que o Márcio colocou aqui. Obrigado, Alagoas. Muito bem, Marcinho. Se você quiser continuar doando, continue doando, tá certo? Dá o... Deus te abençoe. Muito obrigado. Que esse dinheiro também ajude. Você disse que ia fazer uma reforma pra um filho seu também. Você não deixou de fazer a sua doação. Porque, na verdade, você diminuiu o preço pra poder conseguir pra ele. Então tá aí os seus 600 reais. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Se são... Aliás, antes de você, Cícero, o Genilso. Genilso, obrigado a você pelo seu carinho. Tô vendo esse sorriso feliz na sua cara aí. Porque eu sei que você tá um cara decente. Que foi o seu pelo Cícero, né? Muito bem. Deus te abençoe. Cícero, parabéns, viu? Que Deus te dê um triplo, viu? Amém. Toca a vida pra frente agora. Cuidado seu filho, quando ele pedir pra comer, você vai abrir o armário, vai estar o armário show, se Deus quiser, pra você dar. Eu vou dar uma passada lá com você. Você deu pra passar? Eu vou dar uma passada lá pra gente... Tá bom. Você viu que eles estão conversando ali o seguinte... Acabou já? Pois não, rapidinho. Estão conversando porque ele diz o seguinte, ele tem o maior carinho por essa... É uma égua? É uma égua. É uma égua. Ele disse, cuide bem dela, porque ela é o seu ganha-pão, Cícero. É verdade. Então cuide bem dos animais. Os animais que te ajudam, trata bem. É verdade. Não, trata bem. Tá certo? Ela tá bem tratada. Obrigado, Cícero. Que Deus te abençoe. Toca a sua vida pra frente. Obrigado, Rio Genilso, a você também. Deus te abençoe. Obrigado a todas as pessoas que continuam ajudando e ajudaram. Que Deus dê em triplo a cada um de vocês. Obrigado. E obrigado à TV Alagoas por esse espaço. Tenho certeza que doutor Geraldo, Juca, onde estiverem e a toda a família Sampaio, Deus abençoe mais uma pessoa que vai tocar a vida pra frente. Bom final de semana. Que Deus abençoe a todos. E obrigado pela audiência e pelo carinho. Tchau, tchau. Sonho realizado. Plantão Alagoas. 16 anos.